Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Que louco vai por revelar seu nome aos pequenos, Que tem o dom de amar e sabe perdoar, Me deu a vida para me salvar. Jesus, manda meu destino, Para transformar meu coração. Jesus, manda meu destino, Para transformar meu coração. Mas às vezes no meu peito bate o coração de pedra, Não quer saber te amar, Nem sabe perdoar, É tudo que não sabe batear. Jesus, manda meu destino, Para transformar meu coração. Jesus, manda meu destino, Deus, manda meu destino, Lava, purifica, E restaura-me de novo. Será só nós, Deus, E nós seremos o teu povo. Vamos lá. E nós seremos o teu povo. Jesus, manda meu destino, E nós seremos o teu povo. Em seu mar, meu coração, meu coração Jesus, meu amor, meu amor Ele é escrito para transformar meu coração Para transformar meu coração Meu coração Oh, vem conosco, vem caminhar Santa Maria, vem Oh, vem conosco, vem caminhar Santa Maria, vem Oh, vem conosco, vem